Bom, pra começar eu queria dizer que o Manual do Cão Ideal mudou a minha vida. Eu brincava com meu marido que era a minha última esperança pra tentar resolver os meus problemas com os meus cachorros e de fato resolveu. Então assim, eu queria falar um pouquinho do curso que eu achei muito interessante, que me encantou muito, foi a objetividade, a simplicidade que o Rafa explica sobre cada item, sobre cada tema, ensinando passo a passo pra gente de tudo que a gente tem que fazer, tudo faz muito sentido de uma maneira que a gente até se questiona, caramba, como é que eu nunca pensei nisso antes, como é que eu nunca fiz isso dessa maneira e funciona, assim. Eu lembro que eu fiquei extasiada, assim, eu comecei a aplicar algumas técnicas dele. No primeiro dia que eu comecei a aplicar eu já vi um resultado, meus cachorros já vi uma melhora de, sei lá, 60%, 70% de um comportamento com um dia de aplicação. Eu fiquei chocada, assim, e empolgada, isso vai empolgando a gente mais ainda, né, pra gente continuar com o processo. E tem uma coisa muito legal no curso também, que são as aulas ao vivo. Ele tira as dúvidas dos alunos, o mais legal é que tem muitas dúvidas de outros alunos, que acaba sendo a nossa dúvida também. É uma evolução de ambas as partes, né, principalmente nossa, porque a gente precisa estimular as coisas certas, né, nos nossos cachorros. E eu aprendi isso, eu lembro que quando eu comecei o curso, eu tenho dois cachorros, né, uma tinha todos os problemas possíveis e o outro só tinha um problema que era do xixi, que eu achava que era só um problema e no decorrer do curso eu descobri que eu tinha vários outros probleminhas com ele, que eu não identificava e que eu errava também na forma como eu tratava. e que eu já consegui corrigir várias outras coisas nele, que assim, um cachorro que eu achava que dava, né, um pouquinho de trabalho, mas nada demais. Então, um cachorro perfeito que não dá trabalho nenhum, né, então, assim, é sensacional. Eu queria agradecer ao Rafa, ele mudou a minha vida, o curso mudou a minha vida, tá mudando ainda, né, e principalmente mudou a minha mentalidade em como lidar com os meus cachorros. Acho que isso faz toda a diferença, porque é uma coisa que não é pra aplicar com um ou com dois, mas com todos os cachorros que eu tiver na minha vida e... Enfim, sensacional. Obrigada, Rafa.